Oi gente, todos bem? Eu espero nós aqui na Europa, nos países ocidentais, cada dia que passa se mostra mais que a guerra na Ucrânia é a maior derrota militar, geopolítica e econômica dos países do ocidente nos últimos 80 anos. O que resta da Ucrânia? Todos nós perdemos. Não sobrou nada dos famosos valores europeus. A guerra na Ucrânia está entrando em sua fase final. Isso acho que ninguém pode ignorar. A Rússia vencerá essa guerra em todas as frentes, militarmente, geopoliticamente e economicamente. Os dados mostram isso claramente. Como esse desastre, essa derrota histórica do ocidente pôde acontecer? A resposta é simples. O ocidente coletivo ultrapassou seus limites autoimpostos em todos os lugares. Não condenando as munições enriquecidas com urânio, os bombardeios de área com munições de fragmentação, o bombardeio de alvos civis pelos ucranianos, mas até mesmo negando-o abertamente. Aos olhos do resto do mundo, o ocidente perdeu toda a credibilidade como detendor de integridade moral. Porque, por um lado, temos hiperventilado e banido todos os rumores sobre o lado russo como fatos sem verificá-los. Quem se lembra os bombardeiros do mercado que foi realmente causado por mísseis ucranianos? E, por outro lado, eles idealizaram a Ucrânia como um farol de liberdade e valores, como o centro e defensor da Europa, como um modelo para os valores da Europa. A Ucrânia está muito longe de ser um estado de estilo europeu. E, se tivéssemos demonstrado mais realismo e menos hipocrisia, o resto do mundo não estaria reagindo agora com desprezo aos europeus que pregam a moralidade e agora enterraram essa moralidade por dois anos. E isso nos leva à segunda derrota geopolítica. O mundo não se uniu em sua rejeição à guerra na Ucrânia. No resto do mundo, a guerra é vista pela que é uma guerra por procuração entre o Ocidente e a Rússia em solo ucraniano, a custo das vidas do povo ucraniano. E o resto do mundo não quer ter nada a ver com isso. A raiva pelos danos colaterais aos seus próprios interesses econômicos é imensa. Ninguém no resto do mundo está surpreso com o fato de a Rússia não permitir que a OTAN avance até a fronteira imediata da Rússia. Eles estão surpresos com o fato de estarmos surpresos e falarmos indignados sobre um ataque não provocado. O resto do mundo não está nem pensando em aderir às sanções idiotas contra a Rússia. Pelo contrário, o suicídio econômico da Europa, o tiro nos dois ruídos que a Europa deu com essa loucura, está abrindo oportunidades inimagináveis para o resto do mundo. A Índia e a Arábia Saudita estão comprando o petróleo e a gasolina russos e vendendo-os a um preço mais alto para os estúpidos europeus. Em um ano, a China substituiu os fabricantes de automóveis europeus como fornecedor da Rússia. Um mercado de 140 milhões de habitantes. Além disso, desde o início da guerra, uma dúzia de países importantes aderiram à aliança do BRICS. E agora são aliados explicitos da Rússia. Economicamente no BRICS, mas também militamente na SCO, China, Índia e Rússia em uma aliança militar. Um pesadelo, na verdade, para o Ocidente. Em suma, a guerra da Ucrânia é a maior derrota militar, geopolítica e econômica para o Ocidente em 80 anos. O Ocidente também traiu todos os seus valores morais nessa guerra. O confisco dos bens de pessoas físicas russas é legal, moral e economicamente insano. E a Europa se destruiu como um porto seguro para investidores de todo o mundo. Gente, isso acho que é cada vez mais claro, óbvio para todos nós. E... Bom, não tem mais nada para falar, né, gente? Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo. Até. Beijo!